Tranquilo? Observei, já me deu o comando aqui, é um assalto, vamos pra cima, pronto, vamos pra cima. Só que eu tenho que prestar atenção no detalhe. Eu tenho que prestar atenção no detalhe. Se as costas da mão dele tiver voltada, pra mim, é o lado que eu vou. Se ele tiver ao contrário, aqui já é outra saída. Essa aqui eu não vou cobrar, porque essa aqui é meio assim, é fácil, mas tem um pouco de detalhe. Amanhã vocês me lembram de mostrar pra vocês que tem que jogar ele no chão e, no caso, quebrar ali o braço dele ou a articulação. Diferente dessa que eu vou fazer agora, vocês vão observar que eu vou fazer aqui e vou tentar fazer pro lado de casa, eu não vou dar conta, que é totalmente diferente. Amanhã vocês me lembram do tatame, ele cai lá no tatame, pra não cair aqui, pra não se machucar. Então, vamos lá. Esse colchão pra mim serve pra outra coisa, tá? Hoje fazer aula no colchão, meu irmão, o colchão desfalha é outra coisa, dormir, roncar, se dá o que quiser. Olha só, tô aqui, pessoal, ó. Então, o que eu vou fazer? As costas da mão dele tem que estar voltada pra mim. As costas da minha mão tem que tocar. Galera, olha só, eu vou tirar a arma da minha cabeça, só que eu não posso só bater, ó. Eu bato, ele volta e dispara a arma em mim, bora, pra não bater, você vira a mão e dispara em mim, bora. Aí, ó, voltou. Não é só isso. Então, olha só, tô aqui, eu faço esse movimento, só isso, ó, ó. Esse movimento, não faço mais nada. Então, eu tô aqui, ó, na minha cabeça aqui, ó, girei, seguro no pulso dele, ó. Se eu segurar aqui, vira o pulso pra mim, não, munheca, aí, ó, tá? Ó como fica ali, então, se tá aqui na minha cabeça, ó, girei, agora vira o pulso pra mim, não gira, ó. A minha mão que tá aí em cima, ela vem, ó, em cima da arma, eu não pego mais aqui, eu pego ela por cima. Então, eu vou por cima, ó, arranco, bato na cara dele e saio, beleza? Só que eu não quero que vocês usam uma pancada, porque vão acertar, né, então, sem pancada, só isso aqui, ó. Tá aqui, colocou a arma na cabeça aqui, girei, segurei, por cima, arranquei lateral e saio. Sem dar a pancada. Bora, intervalo, a gente continua. Bora, então.